Oi pessoal, tudo bom? Olá gente! Hoje o vídeo é pra falar dos esmaltes em glitter que são assim, perfeitos pro carnaval pra agitação, folia tem que brilhar muito, né? Isso, e tem muito vídeo vindo por aí de carnaval então fiquem ligadinhas E se você não é inscrito ainda, se inscreva já, ok? Se inscreva aí Eu escolhi esse aqui, Blue Mogi da moda ele tem carinhas, boquinhas uma coisa bem divertida então é bem carnaval mesmo pra quem vai pra praia pra quem vai pra aqueles bloquinhos também, né? Fica muito legal e você pode usar com qualquer cor de fundo porque a cobertura dele, a base dele é transparente, né? Então fica bem divertidinho E também até pra criança a criança gosta, né? É verdade, pra criança fica demais Tem festinha na escola, fantasia e tal então, gente, aposto nesse esmalte que sucesso garantido E agora um glitter que, meu Deus quanto glitter que tem esse esmalte É um... Brilha, gente! É o Digna da Nath Cola Navilar Ele é maravilhoso Nossa, a unha dá um... dá um destaque que vale a pena também usar Tem um também que, nossa, brilha demais que é o Glanulado Rosé da Risqué E ele tem um pouquinho de fruta-coura Fruta-coura A gente tem que falar errado, né? Fruta-cour 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 Não é fruta, é Eu ainda falei fruta Fruta-coura É isso aí Eu não sei se entender Vários prismas de cor Que é lindo, né? E é pra aquelas que são mais discretinhas porque o tom dele é mais clarinho e tal Então é uma rosinha bem suave Porém, com muito glitter, né? E pra praia, né, Cata? Que assim, gente Glitter na praia faz o esmalte durar um pouquinho mais, né? Ah, tem isso É mais chato isso aí Então, dá super certo Nossa, fica lindo Eu gosto Agora eu vou falar um pra vocês que é um tom diferente com muito glitter que é essa coleção da Hits, gente Tem muito Eles, assim, capricharam E esse daqui, então, é o 1002 Que ele muda entre um verde e, às vezes, meio dourado Amarelo Então, também, gente A cor fica A cor não, né? O glitter Fica berrando nas suas unhas E ele lembra um pouquinho meio de sereia, né? É verdade Ia ficar muito legal Uma fantasia sereia Indivíduo, né? Olha, e também joga glitter na cara, gente Porque esse carnaval 2018 é pra brilhar Só brilhar Deixa aqui nos comentários qual é o seu esmalte de glitter favorito assim, pra brilhar muito no carnaval que a gente quer saber E sempre o pessoal começa a ler, né? Às vezes, uma pessoa responde a outra Comenta que a gente também responde A gente adora responder vocês Dá um curtir no vídeo Se você tá gostando também Cata, que cor é essa divina? Cê já viu? Olha só Laranja é a cor também de 2018, né? Então, tem que ter um nessa seleção Que é o Joga Purpurina Na verdade, a coleção chama Joga Purpurina, né? Da Penélope Luz Essa coleção vale a pena Se vocês darem uma olhada também Porque tem muitos tons Então, ah, se você gosta de um roxo Eu sei que tem um roxo lá lindo também Então dá uma olhadinha Mas esse que a gente escolheu É porque laranja, cor 2018, verão É muito verão, né? Laranja sempre me lembra verão Praia, sol E com glitter, né? Bem carnaval Ainda mais se você estiver bronzeada Vai ficar maravilhoso Dá um contraste lindo Verdade Então é isso, meninas Um beijo E até a próxima Tchau Brilhe muito no carnaval Tchau 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 Tchau